Oi, crianças! Nossa aula de hoje vai ser de geografia. Vamos falar sobre os aspectos culturais do lugar onde vivemos. Esses aspectos culturais vão diferenciar o quê? Cada região, cada localidade terá sua cultura, suas festividades, uma diferente das outras. Por quê? Porque cada região mora um tipo de pessoas, grupos de pessoas diferentes que têm seus tipos de tradições. Aqui nós temos no livro o plantio da uva, que é o que virou um passeio turístico. Embaixo temos a festa da Nossa Senhora, que é acontecida lá no bairro da Bexiga. A página 310 mostra uma comemoração indígena. E embaixo, isso é uma comunidade quilombolas também, tendo suas comemoras culturais. Então, aqui dá para perceber o quê? Que cada região, na região onde vivem os quilombolas, vão ter as tradições deles, as festividades deles. Os indígenas também têm a deles, que já é diferente dos quilombolas. Essa festa da Nossa Senhora aqui também é diferente a cultura deles, o jeito que eles vão fazer a festividade. Então, o que a gente pode perceber? Que vai depender da identidade cultural de cada pessoa que vive naqueles determinados lugares, né? Por isso que temos aspectos culturais. Cada região, cada localidade vai ter sua cultura, suas tradições diferentes. Uma das outras. Na página 311 vai ter uma pesquisa que, com a ajuda dos seus familiares, de um responsável, vocês irão fazê-la, tá bom? E hoje é só isso, vamos terminar por aqui, tá? Só até na página 311. E beijo, até a próxima! Tchau!